Essa formação é a que você fica por ser fluida, ela começa o jogo assim, mas só começa. Quando você está com a bola, ela se comporta dessa forma. E quando você está sem a bola, ela fica assim. Só que a bronca que vocês estão vendo ali pela zona de calor ali dos laterais, são os pontos que estão levando o espirito de equipe para baixo. Você vê aqui tanto o Arrasar e o Stanley está menos vermelho, menos quente, digamos assim, já que é uma zona de calor. Eu vou mostrar para vocês, vocês estão vendo ali embaixo, do lado direito, do canto inferior direito, que a afinidade de tática pré-definida deles é a 99, desse jogador aqui. E todos eles estão aqui, assim. Era para eu estar com o espirito de equipe de 99, né? Aquele espirito que está 96 ali, era para estar 99, vejam. Não tem um jogador meu que não está com o espirito de equipe de 99. Tanto o Arrasar como o Stanley, mesmo ele tendo 99 de espirito de equipe, vocês vejam que essa formação aqui requer o quê? Que o cara atue tanto no ataque, usá-la, né? Como no meio de campo, como na defesa. Ó, ele está no ataque, né? Começa no meio de campo, depois vai para o ataque quando está com a bola, e depois vira defensor. Percebam que tanto o Arrasar como o Stanley não tem área de atuação na lateral. Veja, na área de atuação ali do Arrasar, vocês estão vendo que eles não têm na lateral, né? E nem o Stanley também. Eu vou colocar aqui o quadrado, para vocês terem uma ideia. Perceba que o quadrado atua em cima até embaixo. Ó o espirito de equipe que acontece. Sobe um ponto, percebem? Por quê? Porque o quadrado atua tanto no ataque, no meio de campo, como na defesa, que é o que a formação pede. E o mesmo provavelmente vai acontecer se eu arrumar um jogador que faça isso no lugar do Arrasar. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou procurar um jogador que atue nessa posição aqui, nos três setores, né? Vou botar aqui, que isso aqui é meio file aqui do PES, né? A gente manda botar MLE aqui, e ele chama todo jogador que atua naquela posição. Não necessariamente na posição MLE, mas no setor. Qualquer jogador que atue nas três posições ali, ataque, meio campo e defesa, e não necessariamente precisa ser um MLE, vejam aí o que é o caso do Saúl, vai levar meu espírito de equipe lá para cima. Entendeu agora? Muito obrigado ao Eric Rossi, que começou a se atentar para essa questão, que eu não tinha me atentado. Apesar de saber disso, eu não estava lembrando esse detalhe, e sem olhar, porque eu não tinha visto que todo mundo estava 99 do meu time. Estava só olhando para o espírito de equipe, mas quando eu vi que todo mundo estava 99, o problema era esse. Que a formação pede uma área de atuação dos jogadores, na qual eu não estava utilizando. Eu não posso usar isso aí, e isso serve para vocês também, cara. Então eu vou escolher aqui um jogador para essa posição, como está o Hazard. Essa formação não serve, ela fica capenga e faz sentido, porque o jogador só atua do meio de campo para cima. É como se eu colocasse um jogador que se recusasse a vir na lateral descer, ou não tem o fôlego o suficiente. Então vamos botar um jogador aqui. O Marcelo só vai até o meio de campo, vocês estão vendo ali. O Alex Sandro faz. Mas veja que o Alex Sandro ali, eu não tenho um completo. Aquela área de atuação dele lá está verde ainda. Provavelmente se eu botar azul, ela chega. Por isso que é importante, galera, vocês completarem essa área de atuação do jogador. Se vocês não têm, acontece o que aconteceu comigo. E vocês precisam de um jogador naquela área de atuação. A maioria das formações não precisa de um cara que suba nas três posições. Mas quando precisar e você não tem esse cara, o espírito da equipe não chega. Então aqueles itens de posicionamento servem para isso também, galera. Vai ser o Saúl, galera. Porque vejam, vou botar aqui para quem não entendeu ainda. Vejam, galera, o Saúl está no meio quando começa o jogo. Quando eu tenho a posse de bola, ele vai para o ataque. E quando eu estou sem a bola, ele desce. Então eu tenho que ter um jogador nas alas que atue nas três posições. Se não, mesmo que todos tenham 99 de espírito de equipe, o espírito de equipe do time, que é aquele no canto superior direito, não vai chegar em 99. E perceba que Saúl tem 99, Roberto Cali tem 99 ali embaixo. A afinidade contática pré-definida 1, que é o que define o espírito de equipe. Para a formação 1. Galera, quem não é inscrito no Pés Fora, se inscreve aí, galera. Não perde tempo. Vocês chegam aí, assistem a live, troca ideia e esquecem de se inscrever aí. Não se inscreva aí no Pés Fora e ative as notificações se for possível. E se você quiser ajudar a manutenção do canal, torne-se membro e se junte ao nosso grupo de membros no WhatsApp. Aí, obviamente, lá é só pés, meu velho. É só pés, não poderia ser diferente.